19 mulheres da Vila Operária no município de São José de Ribamar foram beneficiadas com o curso de designer de sobrancelhas. Iniciativa promovida pelo grupo de esposas de deputados do Maranhão, Gedema, por meio do programa Gedema em Ação, em parceria com o Instituto Embeleze. É mais um projeto piloto que a nossa presidente Iracema e a presidente do Gedema, Carol do Alib, estão à frente para chegar à comunidade, para capacitar as mulheres para terem uma renda a mais, uma renda extra. A gente já trabalha com projetos desse tipo e aí houve a oportunidade de trabalhar junto com a Gedema para trazer aqui para a Vila Operária o curso de designer de sobrancelhas, que é um curso justamente voltado para a mulher, para a dona de casa, que tem essa expectativa de ter a sua renda, porém devido a filhos, famílias, não tem como ir para o mercado de trabalho. E o curso de designer de sobrancelhas, ou qualquer curso da área da beleza, é justamente para isso, né? Para dar essa independência para essa mulher, sem deixar que ela deixe o filho ali de forma mais largada, assim, sem saber o que está acontecendo. Dona Laísa participou do curso, agora havendo aprendizado uma nova oportunidade de ganhar uma renda extra. Vai ajudar muitas donas de casa que tinham vontade, não teve oportunidade, que não tem como sair para fora, porque tem crianças, são donas de casa, então foi ótimo e isso trouxe uma oportunidade para todo o bairro, né? Daqui da área de Ribamar. O curso teve a duração de 20 horas. As participantes ganharam certificado. A ideia é ajudar as mulheres da comunidade a se tornarem empreendedoras e conquistarem a independência financeira. Hoje eu estou muito contente, muito feliz mesmo, né? Por essa vitória. A nossa associação das donas da casa de Vila Operária, a gente busca isso, né? A gente busca empreender, a gente busca trazer melhorias para a nossa comunidade. É esse o intuito e hoje a gente agradece, né? A gente agradece o GEDEMA por essa oportunidade que ele nos deu. Então a associação hoje está muito feliz, a nossa associação está muito feliz por esse momento especial. Tchau.